Olá, o Itavu, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui gravando esse vídeo pela segunda vez que eu tinha gravado a primeira vez e não deu certo. O áudio ficou muito ruim, não dava para entender nada, eu cheguei a colocar o vídeo no YouTube, tive que apagar e agora estou regravando para colocar novamente. Mas, vamos lá, hoje vai ser mais tranquilo, porque a gente revisou tudo que tinha para revisar, então hoje a matéria é nova, a gente precisa de atenção, de calma, mas vai dar tudo certo, vamos com paciência aí que a gente vai andando na matéria, certo? Não se esqueçam que eu fiquei depois de gravar um outro vídeo para vocês, um extra, que já não é tanto o andamento da matéria, mas eu fiquei de gravar um extra para vocês, explicando algumas coisas ali sobre o cálculo da notação científica, lembra? Então, isso aí eu faço no decorrer da semana, eu gravo e coloco lá, ok? Então, iniciando a nossa apresentação da aula hoje, vamos começar falando sobre circuitos elétricos. O que é um circuito? Vocês já devem ter visto corridas de automobilismo de Fórmula 1, onde os carros correm dentro de uma pista, a pista é fechada, as retas e as curvas direcionam para onde os carros devem ir, ou seja, eles devem seguir aquele caminho e voltam sempre ao mesmo ponto, e ficam dando uma volta. Isso é um circuito, não é um circuito elétrico, mas é um circuito. Essas pistas, o nome delas são circuitos, e o nome não é por acaso, vem exatamente do circuito elétrico, porque na eletricidade, o circuito é um nome dado a um sistema que guia cargas elétricas, direcionando as cargas em um sentido específico, igual ali na pista. Os carros têm que ir em uma determinada direção, chega na curva e eles precisam vir para um lado, na outra curva precisa vir para o outro lado, depois sempre daquele jeito. O circuito elétrico é da mesma forma, ele direciona as cargas para onde elas devem ir, para atender a necessidade de quem construiu aquele circuito. Temos circuitos elétricos até no nosso organismo, circuitos naturais. Como assim? Quando você mexe um músculo, você vai mexer sua perna, vai mexer seu braço, seu cérebro manda um impulso elétrico, um sinal elétrico, esse músculo se movimenta. Então, esse sinal segue um circuito elétrico, do cérebro até o seu músculo, e depois ele volta, o coração funciona através de impulsos elétricos, também guiados por circuitos elétricos. Então, temos circuitos criados pelo homem, criados pelas pessoas, e temos circuitos naturais no nosso organismo, no nosso corpo. Quando a gente estuda as cargas elétricas em movimento, a gente dá o nome dessa ciência de eletrodinâmica. E é isso que a gente está estudando nesse momento, a eletrodinâmica. Falando um pouco sobre corrente elétrica. A corrente elétrica é exatamente aquilo que circula dentro do circuito elétrico. E o que é que circula? O que é que muda de lugar? Basicamente, são os elétrons. A gente já sabe que os prótons e nêutrons não se mexem. Então, corrente elétrica nada mais é do que uma circulação de elétrons. E como que você mede a corrente elétrica? Ela é determinada pela quantidade de carga elétrica que passa por um fio condutor em um determinado de tempo. Então, quantidade dividido por tempo. Quantidade de carga dentro de um tempo. Vamos voltar lá no exemplo da Fórmula 1. Voltando ao exemplo da Fórmula 1, se 30 carros passam pela linha de chegada em um minuto, a intensidade dessa passagem de carros é igual a 30 carros por minuto, certo? Se são 30 carros em um minuto, passam 30 carros por minuto. Isso a gente determina como intensidade da passagem de carros. A corrente elétrica a gente também chama de intensidade a força dessa corrente. Então, intensidade da corrente elétrica, da mesma forma que essa intensidade da passagem de carros, é dada pela seguinte relação. I igual a ΔQ sobre ΔT, onde o I é a intensidade da corrente elétrica e a medida em amperes. O ΔQ é a quantidade de carga que passa pelo fio, medida em coulombs. Lembrando dos coulombs. O Q é o mesmo que a gente calcula lá naquela outra fórmula, no Q igual a N vezes Z. O Q é aquele mesmo Q lá. Não tem nada de diferente. E o T é o tempo decorrido, entre o início e o fim da medição. Quando eu comecei a medir a carga, terminei de medir a carga. Comecei a medir, acabei de medir, esse intervalo de tempo é o ΔT. É medido no sistema internacional sempre em segundos. Lembre-se disso. Se você pegar uma medição de tempo para medir a intensidade e ela estiver em minutos, você precisa transformar para segundos antes. E aí o que a gente tem? Corrente alternada. O que é a corrente alternada? A corrente alternada é aquela em que o circuito fica passando de carga positiva para negativa muito rapidamente. E é comum essa corrente alternada? É mais comum, basicamente, tudo que a gente tem dentro de casa, as lâmpadas, os elétricos domésticos, tudo corrente alternada. Então, olha um exemplo aqui. A pilha, vocês estão vendo ali, a corrente elétrica sai da pilha, passa pela lâmpada, acende a lâmpada e volta para a pilha. Isso aí é um circuito. Vocês estão vendo que tem um fiozinho vermelho que vai da pilha para a lâmpada e um fio preto, onde tem um izinho ali, essa intensidade volta da lâmpada para a pilha. Então, fio vermelho da pilha para a lâmpada, fio preto da lâmpada para a pilha. A intensidade da corrente ali na pilha, do negativo para o positivo. Vocês sabem que é do positivo para o negativo que anda, mas a gente viu naquele vídeo lá, por motivos históricos, a gente considera do negativo para o positivo. Então, a corrente elétrica passa da pilha, do polo negativo para o positivo, certo? E do outro lado, igualmente, do negativo para o positivo. Então, na pilha, o sentido vai ser sempre o mesmo, do menos para o mais. Então, vocês talvez não consigam ver aí no vídeo, mas tem o menos ali na parte pretinha da pilha e na parte amarelinha tem um sinalzinho de mais. Mas é isso. Então, a intensidade, a direção, o sentido da corrente elétrica na pilha, ali é sempre esse. No fio vermelho, está vendo? Ele vai ali, então, da pilha para a lâmpada. Da pilha para a lâmpada, através do fio vermelho. Do outro lado, igualmente, da pilha para a lâmpada, através do fio vermelho. No fio preto, vai da lâmpada para a pilha. Olha ali a seta. Da lâmpada para a pilha no fio preto. E do outro lado? Do outro lado também vai da lâmpada para a pilha. Ah, então são os dois iguais? Não. Agora a gente vai ver a diferença. Olha só. Vocês estão vendo que da foto da esquerda para a foto da direita foi invertida. O lado onde está ligado cada um dos fios foi invertido. Então, você pode ver que aqui, na primeira foto, passa da direita para a esquerda a nossa corrente elétrica. Enquanto na outra foto, passa da esquerda para a direita. Inverteu. Está vendo? Ali na lâmpada, como a gente trocou o lugar onde os fios estão ligados, a gente inverteu a passagem, a ordem de passagem da corrente apenas ali na lâmpada. Mas, das duas maneiras, a lâmpada vai acender. Porque é uma corrente alternada. É uma corrente alternada. Então, tanto faz para que lado está passando. Diferente de uma bateria de carro. Bateria de carro não é uma corrente alternada. É uma corrente contínua. Então, se você trocar aqueles plugues onde liga a bateria no motor de carro, vai dar um problema sério. Pode pegar fogo ali, porque não pode trocar. Mas, no carro da corrente alternada, tudo faz. Você pode ligar o fio ali em qualquer lado. Entendo? E ali, ligando desse jeito, vai passar para um lado. Ligando e você inverter, vai passar para o outro lado. Mas, das duas formas, a lâmpada vai acender. E é isso que caracteriza, exatamente, a nossa corrente alternada. Certo? Efeitos da corrente elétrica. O que a corrente elétrica pode causar? O primeiro efeito da corrente elétrica é o efeito térmico ou efeito joule. As partículas elétricas estão em movimento. E elas se movimentando, elas se chocam com as partes do condutor. Gerando aquecimento. Por quê? Porque tudo que dá um choque gera energia térmica, gera aquecimento. É o que acontece, então, no chuveiro. O chuveiro funciona dessa forma. A corrente elétrica passa, baixa nas partes ali da resistência e aquece. Aquecedores, perros elétricos, também funcionam dessa mesma forma. Então, esse aquecimento nesses aparelhos é proposital. Exatamente porque eles precisam aquecer. Mas, às vezes, também aquece sem ser a função do fio. Então, quando um aparelho está em funcionamento, você tem um aspirador de pó, um aparelho qualquer funcionando. E você percebe que o fio dele está quente. Isso se chama efeito térmico ou efeito joule. O fio se aquece porque os elétrons estão em movimento no comprimento do fio. E eles estão se chocando, se chocando entre eles, se chocando com o próprio fio. Assim, ele acaba se aquecendo. Então, esse é o efeito térmico ou efeito joule. É a água, tá? Efeito luminoso. Esse acontece quando a corrente elétrica gera luz visível ao passar por um filamento condutor, um gás ou um dispositivo eletrônico. Vamos à diferença, então. Quando a corrente elétrica passa por um filamento condutor, um exemplo disso é a lâmpada incandescente, essa lâmpada amarelada que existe. Tem um fiozinho ali que acende. Isso se chama filamento condutor. A corrente elétrica passa ali e gera luz visível. Um gás é naquela lâmpada fluorescente, aquela lâmpada compridinha fluorescente que tem, por exemplo, lá no refeitório da escola. Aquela lâmpada é a corrente elétrica passando ali dentro e ali dentro tem um gás. Quando o gás entra em contato com a corrente elétrica, gera aquela luz. E quando passa por um dispositivo eletrônico, a gente tem como exemplo as lâmpadas de LED. Então a gente tem três exemplos de locais por onde essa corrente elétrica passa. Pode ser um filamento condutor, um gás ou um dispositivo eletrônico. E os exemplos são as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou LED. Está na mesma ordem. Filamento condutor, lâmpada incandescente. Quando passa por um gás, lâmpada fluorescente. Quando passa por um dispositivo eletrônico, lâmpada de LED. Certo? Isso se chama efeito luminoso. Quando a corrente elétrica, ao passar por algum tipo de reagente ali que pode gerar luz elétrica, você tem efeito luminoso. Por isso esse efeito é utilizado nas lâmpadas. Veja que efeito térmico é usado quando você precisa aquecer. Então no ferro elétrico, chuveiro, aquecedor. Efeito luminoso é quando você precisa iluminar. E você tem o efeito magnético quando você quer criar um campo magnético ao redor de um fio percorrido por energia elétrica. Exemplos? Os transformadores da rede de energia elétrica, que são aquelas caixas enormes, os postes. E as fechaduras magnéticas. Aquela fechadura aqui, quando você encosta, ela gruda lá e não abre mais. Aquela que você tem que depois apertar o botãozinho para poder abrir. Isso aí, você... Não é que tem um imã lá. Não tem imã nesse local. Você cria o campo magnético através de corrente elétrica. Passou a corrente elétrica, criou o campo magnético e a fechadura fecha. Ou no transformador da rede de energia. É importante aquele campo magnético lá, porque ele retém a energia ali. Certo? Tranquilo? Então, por hoje era isso para a gente ficar de boa. Uma aula rapidinha, uma aula tranquila. Mas temos atividades para entregar. Primeira atividade. Vocês vão ler e entender os textos sobre tensão elétrica e geradores na página 17. 17. Pressão elétrica e geradores. Resistência elétrica na página 18. Página 18 inteira. E resistores elétricos na página 19 até a metade. Então, vocês vão ler duas páginas e meia. A 17, a 18 e metade da 19. Esses vão ser os temas da próxima aula. Então, é importante que vocês estejam familiarizados já com isso. Antes. Vai facilitar muito o aprendizado de vocês. Certo? E aí, vocês vão realizar as duas pesquisas propostas na página 17 do LDI. No verde aqui. Pesquisa. Quais são as duas pesquisas da página 17? Primeiro, vocês vão pesquisar qual é a tensão fornecida por alguns tipos de pilhas e também pela rede elétrica da sua rua. É bem fácil de achar na internet. E a segunda pesquisa é a maneira correta para o descarte de pilhas e baterias. Ok? Então, vão fazer essas duas pesquisas da página 17. E uma pesquisa que eu estou pedindo, que é pesquisar sobre os experimentos e as descobertas de Alessandro Volta e James Prescott Jowley. A gente falou sobre Jowley na aula de hoje. A importância dos trabalhos deles. O que cada um deles descobriu. E de preferência, eu quero que vocês, se puderem, quem tiver condições, que vá além das informações que estão no material didático. Então, além do LDI. Procurem outras fontes. Então, leitura e entendimento dessas duas páginas e meia, vocês vão levar 10, 15 minutos. Aquelas duas pesquisas ali, vocês vão levar 10, 15 minutos. E essa última pesquisa que pode levar um pouquinho de tempo a mais sobre Alessandro Volta e James Prescott Jowley. Mas não é nada que vá sobrecarregar vocês essa semana. Certo? Então, tenham uma excelente semana. Fiquem em casa, continuem em casa e se cuidem, certo? Um beijo e até terça-feira às 10 horas da manhã. Até mais.